Fala pessoal, meu nome é Leandro Souza e nesse canal eu falo sobre várias coisas, cinema, arte, cultura, diversão, cinema é vida, cultura é arte, titãs, tô brincando. Eu falo sobre várias coisas nesse canal, mas também falo muito da minha carreira como modelo, falo detalhes sobre a profissão e conto histórias. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo, uma série, esse é o primeiro vídeo da série, como se portar quando você entra num set, né? Eu já fiz um vídeo aqui, que eu vou botar aqui, falando quando você chega no trabalho, como você se porta, como você chega, né? Esse vídeo é específico quando chega a sua vez de entrar no set, você vai fazer a sua cena, seja como modelo ou como ator, né? Mas eu vou falar mais especificamente de publicidade, né? Como ator. Então, quando você tá lá, você chega, você tem um camarim, onde você vai trocar de roupa, Quando você troca de roupa, você deixa a sua roupa com uma camareira, né? E depois você vai fazer a maquiagem e você vai esperar, muitas vezes, um bom tempo até chegar a sua vez. Agora que eu quero falar, quando chega a sua vez, como que você vai chegar, como eu gosto de fazer, pelo menos, né? Leandro, você vai entrar no set. Quando você entra no set, pra começar já tem um monte de pessoas lá Que estão há muitas horas trabalhando pra aquele momento, que é o momento final, onde chegou o ator, os atores, pra fazer a cena e finalizar. Então, você tem que saber que as pessoas já estão ali trabalhando há muito tempo, né? Então, você já chega respeitando, cumprimentando a todos e em silêncio, calmo, porque eles já estão ali há bastante tempo, muitas vezes cansados. Então, você chega, tome muito cuidado pra você não tropeçar num fio, bater numa luz que pode, né? A pessoa ficou ali, luz é uma coisa que demora muito pra montar. Então, se você dá um chute numa luz e derruba, muitas vezes, pode ser que só levante a luz e tá tudo certo, mas pode atrapalhar bastante. Então, você tem que ter muita cautela na movimentação, olhar em volta, não chutar fio, Porque, às vezes, também, você pode chutar um fio, que é uma luz, uma câmera, apaga a luz, a pessoa não viu e, depois, no resultado final, fica ruim, né? Então, essa é a primeira coisa. Depois, provavelmente, vai vir um assistente de direção ou o segundo assistente de direção. E, às vezes, muito raramente, o diretor mesmo pode vir, muito raramente não. Às vezes, acontece, o diretor vai vir pra você e falar, oi, tudo bem? Prazer? Prazer. Você aperta a mão e fala, a sua cena é isso, tal, tal, tal. Se você for fazer, por exemplo, um catálogo, provavelmente, vai vir com uma referência, um papel, com uma foto, alguma coisa do que ele quer. O mood, o estilo da foto, né? Ele já vai mostrar uma coisa de mais ou menos parecida com o que ele espera e vai falar. Como sempre, podemos variar isso e aquilo. E ele vai falar quais podem ser as variações. Depois, eu vou falar um pouco melhor sobre fazer um outro vídeo. Vou botar aqui o vídeo, mesmo que eu faça depois, eu boto aqui o vídeo falando sobre... Referência quando vai fazer uma foto de moda, né? Mas, então, o diretor ou o fotógrafo, assistente em direção, vai vir falar pra você qual a ideia do trabalho. Que, muitas vezes, você nem sabe, né? Ah, é uma campanha de facas. É uma campanha de cotonete. É uma campanha de tapuér. Tô inventando qualquer coisa. Ele vai falar, você conhece cliente, não conhece? Eu gosto de sempre pesquisar o cliente, né? Ah, tá. Já viu o comercial? Já viu foto? Às vezes, você já viu. Já deu um Google ou você conhece se for um cliente famoso. Então, tá. Então, hoje, você vai ser o quê? Você é um pai de família? Você vai ser um motoqueiro destemido? Você vai ser um palhaço? Você vai ser um cozinheiro? Você vai ser um... O que você vai fazer nessa cena, né? Muitas vezes, você chega e você não sabe. Algumas vezes, você sabe. Depois disso, ele vai te levar à sua cena. A sua cena. Vamos inventar aqui uma cena que eu sou um padeiro. Então, vai chegar lá na cena, vai ter uma bancada, vai ter uma farinha, vai ter um pão, vai ter um ovo, né? E aí, a cena vai ser só você? Vai ser você uma pessoa? Aí, você pode perguntar, essa farinha aqui, eu posso encostar? Aí, você tem que ter noção, né? A farinha vai sujar a sua roupa se você meter a mão. Não meta a mão na farinha ainda. Esse ovo aqui, ele pode falar pra você, olha, a cena é você jogando o ovo na farinha. Entendeu? Então, você já vai preparando. Às vezes, eles vão trazer um ovo extra pra você testar jogando o ovo. Testa aí, treina, treina. Seu treino ali, aprendeu a jogar o ovo na farinha? Aprendeu. Às vezes, não. Às vezes, ele vai botar o ovo lá e vai falar, tá pronto? A tua cena é só jogar o ovo na farinha. Não precisa fazer nada. Aí, eu, não sei se outras pessoas perguntam, eu pergunto, mas vem aqui, eu tô feliz jogando esse ovo, eu tô triste, eu tô preocupado, eu tô irritado, eu tô, eu sei o que eu tô fazendo, eu sou um bom cozinheiro ou não sei o que eu tô fazendo? Eu gosto de perguntar. E eles vão falar, não, você é um cozinheiro muito bem-sucedido. Às vezes, eles já falam isso antes, né? Você é um cozinheiro muito bem-sucedido e você está cozinhando no maior restaurante do mundo e você vai fazer uma, entendeu? Ou não, você não sabe o que você está fazendo, você está fingindo, é uma cena de comédia. Você não é nem cozinheiro, entendeu? Então, você pega essa noção e aí você pergunta, posso ficar em pé? Tem um banco aqui, aí você vê um banco. Aí você fala, esse banco é pra eu sentar? Ele vai falar, não, não senta. Ou ele vai falar, se quiser, senta. Aí, se você se sentir melhor sentando, você pega o banco e senta. Depois eu continuo. Muitas vezes ele vai falar, vamos fazer duas opções. Uma é a opção você em pé e uma é a opção você sentado, entendeu? Às vezes, você vai fazer sentado e ele vai falar, não, sentado não ficou bom. Vamos fazer em pé? Aí você faz em pé. Ou vice-versa, você começa fazendo em pé e ele fala, vamos sentar pra ver como é que fica. Às vezes, eles podem pegar o banco e achar que o banco aqui, ó, está muito baixo. Vai botar um negócio pra você ficar mais alto, né? Então, tem todas essas curiosidades no set, que agora eu tô vendo, eu tô improvisando esse texto aqui. Eu tô vendo o quanto de coisa tem pra você prestar atenção. Então, eu acho que eu vou fazer um vídeo a partir desse, parte 2, de o que mais acontece num set. Beijo, deixe seu like, comenta. Obrigado. Tchau.